Olá pessoal, aqui é o Irmão Josué e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre aquelas pessoas que estão com vontade de iniciar e começar a sua biblioteca evangélica e cristã. Então, se você é uma pessoa que está começando e quer entender por onde começar e tem algumas opiniões de como começar a sua biblioteca cristã, Então, é isso que a gente vai conversar hoje, beleza? Então, falo a vinheta aí Bom pessoal, como começar uma biblioteca, né? E por que começar uma biblioteca, né? Quando eu comecei a minha biblioteca, eu comecei de uma forma aleatória, tá certo? E bati muita cabeça Porém, porém, uma coisa que me ajudou bastante quando eu fui começar a minha biblioteca Que não é tão grande assim, meus livros estão aqui na estante Esse aqui é os materiais que eu tenho pro meu estudo, pro meu dia a dia Então, quando eu fui começar a comprar esses materiais, eu sempre tinha na minha mente o seguinte, né? De comprar... nunca comprar o mais do mesmo Nunca comprar o mais do mesmo Por quê? Porque às vezes você já tem um material ali que já te atende muito bem Sobre algumas questões E aí você fica comprando sempre o mais do mesmo Sempre o mais do mesmo Isso acaba... não acaba te ajudando logo no início Quando a biblioteca é muito grande, vale a pena fazer isso Mas quando a biblioteca não é tão grande, você não dispõe de muito dinheiro Então, o interessante é você comprar sempre Algo que vai te atender Mas da próxima vez que você for comprar, não comprar Algo que se aproxime muito daquilo que você já comprou, tá certo? Porque senão você só vai ter uma linha de pensamento Não terá outras linhas de pensamento e outros campos de visões Isso tem que ficar muito marcado e grifado na sua mente, tá? Porque vai te ajudar bastante nessa questão aí Certo? Então assim, você está iniciando O que eu preciso para iniciar a minha biblioteca para a minha fonte de pesquisa? Para as minhas administrações, estudos bíblicos? Enfim, para entrar nesse campo e nessa área Bom, em primeiro lugar você precisa de uma bíblia que suporte uma exegese bíblica, né? Que vai te dar aí uma gama grande de... Como que eu posso dizer assim? De palavras ricas em conteúdo, né? Por exemplo, eu não sei grego e eu não sei hebraico Eu não sei Quando eu preciso entender alguma coisa assim Eu preciso recorrer a outros materiais Ou a outras pessoas que entendem isso Então eu não entendo Então para mim, eu preciso de uma bíblia que vai me ajudar nisso Então é importante você ter pelo menos aí Umas três bíblias Só de versões diferentes Pelo menos três, o mínimo três Para você fazer Para você poder confrontar determinadas passagens Mas para uma exegese bíblica A melhor bíblia para você fazer isso É a bíblia ACF Ela não é uma bíblia de estudo Ela não é uma bíblia de estudo Mas o texto dela é muito bom É muito bom E suporta uma exegese bíblica tranquilamente E os seus estudos Talvez alguém diga assim Ah, mas a linguagem dela não é tão fácil de entendimento Mas o importante é que você tenha ela Você pode ter uma linguagem fácil Mas você tem que ter ela Porque é através dela Que você vai fazer as suas exegeses bíblicas Tá certo? Então uma ACF Eu tenho uma outra bíblia aqui Para confrontar essas questões Já que eu não sou perito em grego e hebraico E que me ajuda muito A entender uma determinada tradução Ou sentido da palavra Que é a bíblia de Jerusalém A bíblia de Jerusalém Ela me ajuda bastante Porque eu leio ali na ACF E comparo com a tradução da bíblia de Jerusalém Quero entender como que foi feita a tradução Na bíblia de Jerusalém E da ACF Se elas concordam Qual foi a palavra que foi utilizada aqui Que está diferente de lá E fazer essas confrontações Porque aqui foi usado um tipo de palavra E na ACF foi usado outra Encaixar essas duas questões aqui Muito bom, né? E se você quer uma linguagem fácil De fácil entendimento Tem a NVT Eu não tenho aqui Eu dei a minha bíblia NVT Mas eu tenho outras aqui Que me ajudam bastante Por exemplo A minha King James Fiel Minha King James Fiel É uma tradução É só o texto bíblico Só o texto bíblico Ela não tem estudo Mas me atende bastante Quando eu preciso fazer alguma comparação Eu também comparo com ela Para poder ver Qual foi a tradução Do texto receptos Da parte mais moderna Mas você pode usar outras Que por exemplo A NTLH Que o pessoal usa bastante Porque tem uma linguagem muito fácil De entendimento O importante É você ter uma ACF Você precisa ter uma ACF Na sua casa Na sua biblioteca Para você estudar por ela Você pode até ler em outras Para você entender um pouco O sentido ali do texto Mas você precisa ler Em uma ACF Já que você não é perito Nesse assunto De grego e hebraico Para você ter uma bíblia Que suporte uma exegese bíblica O que você precisa ter também Uma bíblia de estudo Pelo menos uma bíblia de estudo Você precisa ter Para começar A sua biblioteca E essa bíblia de estudo Ela precisa ser Pelo menos Uma bíblia de estudo Que contenha muitas notas Muitas referências Muitos estudos dentro dela Isso é primordial Para uma bíblia de estudo Tem bíblias de estudo Que só tem nome Nome chamativo Por assim dizer Então a bíblia do pregador A bíblia do chicote no púlbito A bíblia de estudo É um monte de coisa lá Só que Quando você abre ela Ela não vai te ajudar Ela não te ajuda Ela tem até uns temas Assuntos assim Até que legalzinho Assim Mas é mais Para venda Só para a pessoa falar Eu sou o pentecostal E tal E não sei o que Sai dessas bíblias Você quer Você precisa de bíblia Que vai te ajudar No seu dia a dia Então por exemplo Você vai para um estudo Você vai para um estudo Em grupo A pessoa pergunta Alguma coisa Sobre aquele texto Você tem lá Uma bíblia do pregador Ela não vai te ajudar Ela não vai te ajudar Vai te deixar na mão E você comprou um material Que era para te ajudar E agora ela não te ajuda Eu estou usando aqui A bíblia do pregador Como exemplo Existem outras aí no mercado Por exemplo A bíblia NTLH de estudo A linguagem do texto bíblico dela É de fácil entendimento Mas os estudos dela São fracos São pobres demais Apesar dela ter alguns estudos Lá dentro Para ser uma bíblia de estudo Mas você precisa de ter Bíblia de estudo boa Bíblia de estudo Que existem muitos recursos Então eu vou te mostrar Aqui pelo menos três Que eu tenho E que eu indico Pelo menos três Vou pegá-las aqui Três bíblias de estudo Que vai te ajudar muito Nos seus estudos bíblicos Que vai te ajudar muito Na sua evangelização Na escola dominical Enfim Tudo que envolve Essas questões A primeira bíblia de estudo Que eu recomendo É a bíblia de estudo Da reforma Bíblia de estudo Da reforma Essa é a primeira bíblia Que eu recomendo de estudo Por quê? Porque ela tem Muitas notas teológicas Ela praticamente Ela comenta Versículo por versículo E o que é mais importante Se o versículo Que você procurou Ela não comentou No final No final De cada capítulo Ela traz o resumo Do capítulo Ou no começo Ela vai trazer O resumo Do capítulo Antes de entrar É... No próximo capítulo É, no final No final Ela traz o resumo Tá vendo aqui, ó Aqui é Isaías 55 Não sei se vocês conseguem Tá vendo Isso daqui Já vai entrar No... No... 56 Aqui no canto A iluminação Não tá muito boa E antes dela entrar Aqui é o capítulo 55 Aqui já vai ser o 56 Ela traz um resumo Do capítulo 55 Então Ela já vai te dar Um resumo Do capítulo Isso em todos os capítulos Não é em um capítulo Ou em outro capítulo Não, em todos Todos Os capítulos A Bíblia de Estudo Da Reforma Vai trazer Um resumo Desse capítulo Então, ó Mesmo que você não encontre ali Talvez A resposta que você queira Naquele versículo É... Mas você tem o resumo Você pode encontrar A sua resposta Dentro desses resumos Aí também Mas ela tem Muitas notas Teológicas Muitos estudos bíblicos Ainda que você não concorde Eu já quero deixar claro Que A gente vai concordar Dentro de uma Bíblia de Estudo Seja ela qual for A não ser que você Não tenha critério nenhum A não ser que você Não tenha Nenhuma definição Teológica alguma Então aí você vai concordar Com tudo E acabou Tirando isso Se você for um pouquinho Mais criterioso Se você tiver alguma visão Assim Teológica Ou está Formando a sua A sua teologia Suas crenças Nem tudo Você vai concordar Porém Em muita coisa Ela vai te ajudar Tem muita coisa aqui Que eu não concordo Por exemplo Ela defende O batismo infantil Eu não defendo O batismo infantil Mas É uma Bíblia ruim Por causa disso Eu não vou comprar Muito pelo contrário A Bíblia que eu recomendo Só para vocês terem uma ideia Na parte escatológica Eu não concordo Com ela Não concordo Mas eu não vou Recomendar ela Não Eu vou recomendar ela Porque Ela vai te ajudar Muito mais Do que Vai entrar em confronto Com você Por exemplo Então Primeiro A Bíblia da Reforma A segunda Bíblia Que eu recomendo Se você não quiser A Bíblia da Reforma Bíblia de Estudo De Genebra Excelente Bíblia Foi A Bíblia que eu mais usei A Bíblia que eu mais usei Que eu mais estudei Foi a Bíblia de Genebra Eu tenho um carinho Muito grande Por essa Bíblia Essa aqui é a primeira Versão Da Bíblia de Genebra De estudo É uma Bíblia Cheia de notas Teológicas E de estudo bíblico É uma Bíblia que vale Muito a pena Você ter Mas muito mesmo Porque ela vai te ajudar Muito Bastante mesmo E para quem é De linha pentecostal Arminiano E continuista Eu recomendo A Bíblia de Estudo Deik Excelente Bíblia Cheia de notas Cheia de esboços Uma Bíblia única No mercado Uma vastidão De referências bíblicas Com certeza Ela não vai te deixar na mão Lembrando que você Não vai concordar Com tudo Que Deik escreve Ok Mas eu também Não concordo Com tudo Que a Bíblia da Reforma Escreve E eu também Não concordo Com tudo Que a Bíblia de Genebra Nas suas notas Teológicas Também fala Ainda assim São Bíblias extraordinárias E a Bíblia Deik É uma delas Então Na minha opinião Essas três Bíblias Estão lá em cima Nas notas teológicas Tem outras No mercado Também muito boas Uma que eu até falo Que eu não tenho ela Pretendo ter um dia É a NAA Também recomendo muito ela Estou falando por causa Das notas de estudo Notas de estudo Tem outras Bíblias também Que tem muitas notas de estudo Mas essas aqui Elas Dão show Nessas notas de estudo Então primeiro Ter uma versão boa Da Bíblia Para você fazer Sua exegese E depois uma Bíblia de estudo Para você levar No seu dia a dia Porque a Bíblia de estudo É o que vai te ajudar nisso No seu dia a dia Você não vai ficar carregando livro Comentário Livro Um monte de coisa No meio da rua Na evangelização Uma Bíblia de estudo Você vai Então você vai para a escola dominical Você não vai levar Todos os seus livros Não dá para fazer isso Então você vai precisar De uma Bíblia de estudo Que te atenda Que tenha muitos recursos Lá dentro Para te atender Dentro dessa questão Então uma Bíblia de estudo Uma dessas três Certamente vai te ajudar Muito Próximo passo É você ter uma teologia sistemática Pelo menos uma Você precisa ter Já que você está começando Certo? Uma teologia sistemática Eu tenho algumas Teologias sistemáticas Que não são muitas Mas eu tenho algumas As que eu recomendo Você ter para ter agora Agora Preciso ter uma teologia sistemática Então Eu recomendo você ter Essa teologia sistemática Aqui do Rodman Williams É arminiana E de cunho Continuista Dos dons É Muito boa Só o índice dela Que eu não gosto Não gostei da forma Que ela foi feita Pela editora Vida Eu achei que eles poderiam Ter melhorado Esse índice Aqui dessa teologia sistemática Tirando isso Uma excelente obra Muito boa Que vai te dar Profundidade teológica Para você entender A sistematização Das doutrinas bíblicas Teologia sistemática De Rodman Williams Você está começando Você precisa de uma teologia sistemática Boa Parruda Ótima Essa daqui Teologia sistemática De Rodman Williams Se você não é arminiano Se você não é arminiano Mas você quer conhecer Como funciona a doutrina Teológica calvinista Eu recomendo uma aqui Que é excelente também É a teologia sistemática Do Gruden Ótima ótima teologia sistemática A primeira teologia sistemática Que eu li Foi essa daqui De capa a capa Eu li essa teologia sistemática Aprendi muito Com essa teologia sistemática Apesar de não concordar Com o calvinismo Na parte soteriológica Show Continuista Se você é continuista Ela é muito boa Se você não é continuista Também ela é muito boa Porque nem tudo se resume Na continuação dos dons Mas tem outras Por exemplo Berkoff Eu não tenho Berkoff Pretendo ter um dia Não é ter uma teologia sistemática Tão cara Se você não é continuista Mas essa do Gruden Aqui ela é excepcional Sensacional mesmo Vale muito a pena você ter Então você vai ter uma bíblia Para você fazer a sua exegese Uma bíblia de estudo boa Uma teologia sistemática Pelo menos uma Para você Entender melhor Essa sistematização Das doutrinas bíblicas E O que você precisa ter É um comentário bíblico Você precisa ter um comentário bíblico Os comentários bíblicos Que eu tenho aqui Eu gosto muito Do comentário bíblico Do Bicon Está aqui em cima Deixa eu ver se eu mostro Aqui Do Bicon Aqui em cima E do Mateu Henrique Que está aqui em cima Aqui São esses dois Comentários bíblicos Aqui Que eu uso Está vendo eles lá em cima Bicon e o Mateu Henrique Eu uso muito Esses comentários bíblicos Aqui É muito bom Te ajuda bastante Então qualquer um dos dois Que você comprar Está ótimo Mas eu não tenho dinheiro Para comprar eles Beleza Compra de um volume Compra de um volume Tem o da vida nova Que é um bom comentário bíblico Porque diferente da Bíblia de estudo Que ela vai trazer um comentário bíblico Por assim dizer É rápido ali Ela não vai trabalhar muito o assunto Porque não dá Porque é uma Bíblia de estudo É para você ter uma resposta rápida No momento que você está ali Fazendo seu estudo Seu comentário Ou na hora que você está pregando Por assim dizer Ou em uma escola dominical Você tem alguma coisa rápida Que vai te dar uma resposta rápida Mas não vai trabalhar tanto o assunto Um comentário bíblico Já vai fazer Já vai comentar mais sobre isso Vai trazer novas fontes E tudo mais e tal Quanto mais exaustivo For o comentário bíblico Melhor Tá Mas aí vai do recurso de cada um Esses aqui já vão te ajudar bastante Aí você ter uma ideia Melhor sobre o assunto E outro material Se você está começando E não pode deixar de ter É um outro comentário bíblico Extraordinário Que você precisa ter Que é Esse daqui Comentário do uso do Antigo Testamento Do Novo Testamento Esse material aqui É imprescindível Você precisa ter esse material Se você não Por exemplo Se você tiver que escolher Entre esses comentários bíblicos aqui E esse comentário bíblico aqui Vai nesse daqui Vai nesse daqui Porque esse daqui Vai te ajudar Demais Você conhecer a parte Do uso do Antigo Testamento No Novo Testamento Então ele vai comentar aqui Todas as referências Alusões e falas Tanto de Jesus De Mateus Até Apocalipse Que fez alusão A alguma parte do Antigo Testamento Ele vai comentar aqui E se não fez Ele também comenta É Sobre essas questões também E o que é interessante É que ele vai comentar O contexto histórico Do Antigo Testamento O contexto histórico Do Novo Testamento Como os judeus Entendiam aquela passagem Da Bíblia Do Antigo Testamento Como que eles entendiam E aplicavam aquilo No seu dia a dia Vai trazer uma exegese também Daquela passagem ali De como usar toda essa questão Então é um material assim Riquíssimo Único no mercado Não tem Outro material Com esse viés Aqui Não existe Não tem Não tem Então você Está começando Vai comprar o seu primeiro Comentário Bíblico É Entre esses aqui E esse daqui É o primeiro Vai nesse daqui Vai nesse daqui Que você vai bem Você vai entender Bem bacana Bem legal Como é que funciona Esse contexto histórico Cultural aí Se você tiver condições De comprar os dois Os dois Compre os dois Porque Vai te ajudar mais ainda Tá E por último Para você Entender melhor Sobre profecias Esse material aqui Todas as profecias Da Bíblia Material Sensacional Ele é como Ele é um comentário bíblico Só que só de profecias Ele vai de Gênesis A Apocalipse Ele vai comentar Todas as profecias Da Bíblia Ele vai comentar Aqui nesse material Aqui Então Como eu disse Um comentário bíblico É muito bom Porque vai te dar Respostas Então É Um comentário Que trate somente De profecias É melhor ainda Porque ele aparta As coisas Ele não vai ter foco Em outra coisa Que não seja profecia Então ele vai trabalhar Melhor essas questões Coisa que às vezes O comentário bíblico De uma Bíblia de estudo Não vai poder Estar fazendo Para você Então esse daqui Ele vai suprir Toda essa necessidade É Então É interessante Você ter Esses materiais Que eu falei Porque Se você estiver Começando Por quê? Porque no nosso dia a dia Nós somos bombardeados Por perguntas Essa que é a verdade Nós somos bombardeados Por perguntas As pessoas querem entender O que está acontecendo Ou tem dúvidas Ou vão te questionar Sobre aquelas questões Sobre a Bíblia E tudo mais Você precisa ter um amparo Teológico Pelo menos De primeiro momento Que vai te ajudar Nessas questões Então uma Bíblia Para você fazer Exegese Uma Bíblia de estudo Para te ajudar Na hora que você estiver Conversando com a pessoa Surgiu uma dúvida A pessoa perguntou Você não está lembrando Muito bem Como trabalhar aquela questão Você vai na Bíblia de estudo Ali ela já vai Te dar um comentário Que vai te ajudar Não com profundidade Mas já vai te ajudar Você lembrar Raciocinar Formular Alincar uma coisa com outra Depois Se você quiser trabalhar Melhor o assunto Você vai nos comentários bíblicos Que vai te ajudar Muito mais Nessas questões aí E O que eu falei O comentário Do antigo Novo testamento Já vai te ajudar Nessa questão cultural E como os judeus Entendiam aquela questão E toda a sistematização Que ele vai trazer aí Então é algo assim Muito positivo Para você Profecias da Bíblia A gente sempre vai falar Porque nós estamos falando Da Bíblia Muita coisa já se cumpriu E muita coisa ainda está Para se cumprir E a gente precisa entender Como é que essas coisas Vão se dar Então Todas as profecias da Bíblia É algo que já vai te dar Um amparo muito grande Só com esses materiais Praticamente você consegue Conversar com qualquer pessoa E tirar qualquer dúvida Concernente a isso Você não vai ficar No vácuo Perdidão Nossa e agora O que eu vou fazer E tal Estou perdido Como que eu vou Trabalhar essa questão Isso já vai te ajudar Bastante E a teologia sistemática Para você Ter aí A sistematização Dessas doutrinas De uma forma coerente De uma forma coerente Com sabedoria E como aplicar Essas coisas Nos seus estudos Então isso é muito importante Principalmente se você É um professor De escola dominical Ou está aí dando estudo Para um grupo de pessoas De jovens Você precisa ter Esse conhecimento Mesmo que você Não tenha na hora Mas quando você Chegar em casa Você vai estudar Vai trabalhar Essa questão Vai fazer suas anotações E vai entregar Uma resposta E um estudo Com mais conteúdo E com sabedoria Para as pessoas Que você está Discipulando Isso é muito importante Outra questão Que você sempre Tem que ter em mente E o que eu sempre Tive na minha cabeça É que é o seguinte Eu não posso Somente Lembra do mais do mesmo Eu não posso Ter só do mais do mesmo Se eu tiver só Do mais do mesmo Eu fico engessado E isso é ruim Geralmente quem começa A fazer uma biblioteca Faz muito isso O mais do mesmo O mais do mesmo Ah eu sou Um exemplo Vou usar aqui um exemplo Ah eu sou arminiano Então eu só tenho Materiais arminianos Não tenho outro material Sem ser arminiano Isso é um erro Está errado Está muito errado Isso daí Porque como que você Vai entender uma visão Diferente se você Não tem nenhum material É óbvio que você Não vai gastar Rios de dinheiro Com material divergente Daquilo que você crê Ok Mas você precisa Ter alguns materiais Pelo menos Que tratam e abordam Essas questões Aqui mesmo eu já apresentei Teologia 1 Teologia sistemática Do Gruden Que na parte soteriológica Eu não concordo com ele Mas eu tenho ela aqui Minha fonte de pesquisa Nessa área Na parte soteriológica Eu estudo outras Em outras teologias sistemáticas Mas quando eu preciso fazer uma confrontação Uma pesquisa Quando eu quero entender melhor Aquela visão E aquele ponto de vista Eu tenho aonde recorrer E se eu não tivesse comprado ela Eu ia recorrer aonde Então Não dá Então É necessário você ter Alguns materiais Que são contrários A sua visão Para que você tenha Um gama De materiais Divergente Ainda que sua biblioteca Não seja tão grande Mas quando alguém perguntar Qual é o 5 pontos do calvinismo Um exemplo Aí você vai olhar Para a sua biblioteca E vai dizer Vixe, não sei Porque eu só tenho Livro armeniano Não sei Não faço nem ideia Como é que funciona Essa questão Né Agora se você tem a cabeça Um pouquinho mais aberta Você vai lá e compra Um livro Que vai tratar Sobre essas questões Os 5 pontos do calvinismo Por John Piper Então aqui É um livro barato Certo Você não vai gastar Muito dinheiro E que já vai te ajudar A você entender Como é que funciona Essa questão Então quando alguém Vier conversar com você Ou perguntar com você Ou tiver dúvidas Sobre essas questões Você já tem aonde recorrer Entendi Então uma biblioteca É isso Vai ter livros Que você vai ler De capa a capa E vai ter livros Que só é fonte de pesquisa Que você só vai pegar ele Para fazer uma pesquisa ali Ou para acrescentar Nos seus estudos Ou algo parecido Você não vai ler ele De capa a capa Mas Você vai ter ele Como fonte De pesquisa E isso é importante Dentro de uma biblioteca Que as vezes Passa desapercebido A pessoa Ah, eu quero só montar A biblioteca Aí começa a comprar Sempre um monte de coisa Lá do mais do mesmo E Não tem outra fonte De pesquisa Quer ver outro livro aqui É Eu não sou Muito fã Mas só Está aqui O Grande Conflito De o Ellen White É Aqui ela vai trabalhar Muita coisa Muita coisa Ela vai trabalhar aqui E eu tenho ele Tenho ele Para fonte de pesquisa Tem até uns livrinhos Aqui bem interessantes Qual o verdadeiro dia De repouso Que é deles também Como provar A existência De Deus Que é deles também Da adventura Do sétimo dia Então eu tenho eles aqui É bem interessante Serve como fonte De pesquisa Porque nem tudo deles É ruim Nem tudo deles É ruim Então A gente precisa também Separar essas coisas Ter critério Lógico que a gente Tem que sempre comparar E para fazer comparação Você precisa de materiais Se não tiver materiais Para fazer Esse tipo de comparação Você vai ficar Na mão Tem um outro livro aqui Não sei onde ele está Deixa eu ver aqui Não tem Não tem aqui Ah tá Está aqui Outro livro aqui Que é fonte de pesquisa É esse daqui A sombra de Salomão Revelação dos segredos perdidos Dos francos maçons Ele não é um livro evangélico Mas vai tratar Na questão da maçonaria E tudo mais Os mitos Como surgiu Como se deu Como que funcionam Essas coisas Eu comprei Para a fonte de pesquisa É importante Às vezes as pessoas Querem falar sobre Alguém está falando lá Sobre Maçonaria E Você não sabe O que falar Porque você não tem Você só tem o mais do mesmo E por você ter o mais do mesmo Você não Não tem um material Que vai tratar Sobre essa questão Outro livro Que eu tenho aqui É esse material aqui Os protocolos Dos sábios de Sião É Esse daqui A datação dele Se eu não me engano É de 19 do 3 de 1960 O livro da capa preta Protocolo dos sábios de Sião Já li ele É É É Complicado Esse livro aqui Viu Complicado Mas É um livro De fonte de pesquisa Que também Faz muito Faz parte da maçonaria Então Eu consegui ele E eu tenho Ele aqui Eu não tenho muitos materiais Não tenho muitos materiais Mas eu procurei muito assim Dividir eles Né Parte histórica É Parte É Como que eu vou dizer assim Teológica Independente Independente Se É É Aquilo que Eu tenho como A minha teologia Entende Para que eu tenha Visões Diferentes Sobre os assuntos Então quando alguém Pergunta alguma coisa Eu falo Opa Espera aí Eu tenho um livro Que fala sobre isso Aí eu vou lá Pego o livro Dou uma folheada Vejo alguma coisa ali Rapidamente E aí eu já Sei como conversar Com as pessoas A biblioteca É para isso Então é assim que você Tem que montar A sua biblioteca De primeiro momento Você vai pegar Aqueles livros Que vai te dar Uma abertura de leque Para você conversar Com as pessoas Uma teologia sistemática Uma bíblia boa Para fazer uma exegese Uma bíblia boa De estudo Mesmo que seja Uma única só É Então isso aí Já vai abrir O seu leque Já Um comentário bíblico Um comentário bíblico Que vai te ajudar A colocar O antigo testamento No novo testamento Fazer esse link Essa ligação Um comentário bíblico Só sobre profecias bíblicas Quando alguém fala De profecias Opa Eu tenho um livro Que fala sobre profecias Vou olhar nele Vou ver o que ele fala Ainda que eu não concorde Mas eu tenho ele ali Para mim poder trabalhar E conversar Sobre essa questão Então isso já vai te ajudar Bastante E depois No decorrer Você vai comprando Um livro Ou outro Que você não Não seja Só corrente de fé Por assim dizer Não é o que você Crê Mas Que você vai ter Como fonte De pesquisa Aí você vai comprando Você vai comprando Outros materiais Que vão te ajudando Nesse sentido Eu tenho até o livro Aqui Do Beninim Bem-vindo Espírito Santo É um livro Para Para pesquisa Quando alguém fala Sobre Alguma coisa Sobre ele Principalmente Desse livro Eu já tenho Ele ali Não é um livro caro Então vale a pena Você ter também Na sua biblioteca Para nível de pesquisa Para nível de pesquisa Então Basicamente É isso aí Pessoal Espero que eu tenha Ajudado aí Vocês Espero que vocês Tenham Entendido aí O que eu quis passar Para montar A sua biblioteca Porque isso vai Ajudar você Bastante No seu dia a dia Você precisa De materiais Que vão te ajudar No seu dia a dia A fazer com que você Tenha interação Com os assuntos Do dia a dia Até mesmo Assuntos teológicos Por mais que você Não seja um expert Sobre o assunto Acredito que ninguém É expert Sobre o assunto Mas você vai ter recursos Para você poder Fazer uma fonte De pesquisa E levar aí Um estudo Uma palavra Uma pregação Algo assim Bem sólido É o que falta Hoje em dia Essas coisas Sólidas As pessoas Estão perdendo Isso Então É importante Você ter Então Vai fazendo isso Compra isso Primeiro Por que eu não falei Do dicionário bíblico Eu tenho um dicionário bíblico Aqui Aqui O Eclipse Por que eu não falei Dele ainda Porque Ele vai te ajudar Mas logo no começo No começo Ele não vai te ajudar Tanto Ele não vai te ajudar Tanto Porque as pessoas Vão pegar a bíblia E vai perguntar Coisas aqui da bíblia Ah por que que Mateus Por que que Jesus Falou isso Por que Isaías Disse aquilo Por que Mateus Falou aquilo lá Então você precisa Ter materiais Que vão te ajudar Nessa questão Depois Depois Desses materiais Que eu apresentei Para você iniciar A sua biblioteca A sua biblioteca teológica Aí sim você vai Comprar um dicionário Bíblico Ao seu gosto Eu gosto muito do Eclipse Tanto que eu só tenho ele Ele me atende muito bem E aí sim Você começa A abrir um pouco mais a mente Mas logo no começo Você precisa ter Esses materiais Que eu falei Porque vai fazer Você ter Uma integração Nas conversas teológicas Em estudos bíblicos E tudo mais Já vai te dar Um amparo Muito grande Muito grande Para o seu dia a dia Beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima